Olá galera, meu canal é o canal de Anfim da Bredite e hoje como toda segunda-feira trago aqui para vocês Especial Brasileirão Série D, hoje é o último clube do Especial Brasileirão Série D A partir da segunda-feira que vem vem o Especial Copa das Copas de 50 até 2022 E se você já gosta, assiste pelo tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação Para o canal crescer e bora para o vídeo O Ipiranga, o futebol clube nasceu no 15 de maio de 1973 Atualmente 59 anos de história Seu principal estádio é o Zerão com capacidade total de 13.680 lugares E sua localização é em Macapá E os seus principais rivais são o Trem, São José e os Santos do Amapá E em 63, algum jovem do Jotfe foi criado o clube por conta também da ajuda da paróquia Nossa Senhora da Conceição E o seu profissional surgiu depois dos anos de 1980 E em 92, o Dada Maravilha já treinou o clube E o clube possui alguns títulos, são eles 10 Amapá índices A última em 2020, duas segunda divisões do Amapá Em 64 e 87, o clube já chegou a jogar a Série C do Campeonato Brasileiro Um dos grandes feitos do clube do Ipiranga Então é isso, espero que vocês tenham gostado Falando um pouquinho a respeito sobre esses clubes do Brasileirão Série D do ano de 2021, do ano passado O torneio que se não me engano eu comecei desde o janeiro até aqui Se foram mais de 60 clubes E semana que vem tem a estreia do quadro novo Que é o Copa das Copas, como já falei, de 50 até 2022 Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus E deixe seu like, compartilhe com seus amigos Ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau